Começando então pela primeira frase da música If I should stay Se eu ficasse ou caso eu ficasse Então, quando a gente aprende o should pela primeira vez A gente aprende que should significa deveria E é muito usado para dar conselhos Para dizer o que é que alguém should do O que é que alguém deveria fazer Mas quando a gente vê o should numa condicional If I should... Esse should não vai ser traduzido como deveria Na verdade, a gente tem aqui uma ideia De que aquilo é pouco provável que aconteça Ou seja, esse should na verdade não vai ter tradução Ele está aí nessa frase para acrescentar essa ideia de pouca probabilidade Então, quando eu leio essa frase If I should stay Eu posso ignorar esse should na tradução Pensar se eu ficasse Mas já entendendo que eu não vou ficar Ou seja, é realmente Caso eu ficasse na remota possibilidade de eu ficar Ok? Isso está implícito por conta da presença desse should Esse uso do should já apareceu diversas vezes aqui na série Aprenda Inglês com Música E a primeira aparição foi em Stand By Me Super musicão, super sucesso de Ben E. King Então fica aí a dica para você conferir mais um super aulão aqui da série Onde você pode aprofundar seus conhecimentos sobre esse should na condicional If I should stay I would only be in your way So I'll go But I know I will think of you Every step of the way Onde você pode aprofundar seus conhecimentos sobre esse should na verdade Onde você pode aprofundar seus conhecimentos sobre esse should na verdade Onde você pode aprofundar seus conhecimentos sobre esse should na verdade Onde você pode aprofundar seus conhecimentos sobre esse should na verdade